Vamos ao segundo vídeo de dicas de spoilers do capítulo 1113 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sonde, aqui na voz temos mais uma dica de spoilers para o novo capítulo de One Piece 1113. Porém antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho assim você não perde nenhum vídeo novo por aqui, beleza? E vamos ao conteúdo desse vídeo. Semana de capítulo novo e com muitas possibilidades, já que estamos no minuto 1 antes da revelação do Vegapunk. Enquanto isso, temos todos os Mugiwares cercados pelos Gorosei e Marcos Mars vendo algo e foi assim que terminou o capítulo 1112. Alguns dizem que pode ser um novo serafim, já que temos sons de bolhas, muito parecido com o som do sangue verde dos serafins. Alguns dizem que pode ser um tubo que leva a lua, mostrando que há conexão com a lua. Bom, ainda não sabemos o que pode ser de fato, mas a dica do Vazador é a reação para isso, para o capítulo onde vemos alguns olhos e um fogo, ícones né? Mostrando que vem bomba por aí. Teremos certamente uma grande revelação no capítulo 1113. Além disso, tivemos a dica do editor sobre uma revelação do Vegapunk. Ou seja, o capítulo 1113 de One Piece deve estar voltado para essa revelação, para o que o Marcos Mars viu pelo menos. E o fim da contagem da revelação, pelo menos eu acredito que chegamos no minuto zero nesse capítulo. Outra dica é essa gif onde uma pessoa diz surprise. Bom, surpresa né? As principais dicas são essas tá? Vem alguma bomba por aí galera. Até porque teremos uma pausa após o capítulo 1113 por conta da Golden Week. Ou seja, cliffhanger no final do capítulo 1113. Deve ser, para mim, ao me ouvir, o início da mensagem do Vegapunk. Pelo menos é isso que eu estou chutando. Ainda devemos ter algumas dicas de reações dos principais vazadores no dia de hoje. E muitas, muitas dicas hoje e amanhã para irmos decifrando o capítulo. Já os spoilers iniciais devem sair na terça-feira. E o sumalo completo sai na quarta-feira. O capítulo em scan sai na quinta-feira. E o capítulo sai oficialmente para a leitura pela Manga Plus no dia 28. Se preparem para o capítulo 1113. Quais são suas expectativas para esse capítulo? Deixem nos comentários o que vocês acham que pode ser essas dicas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.